Da-da-da-da V-Mix É bem melhor Sequência de DJ da V-Mix A sequência mais top de Teresina Piauí DJ da V-Mix O garoto show do rock e feliz Você está curtindo o TV da V-Mix E DJ da V-Mix É bem melhor DJ da V-Mix DJ da V-Mix DJ DJ da V-Mix Simplesmente diferente nas sequências DJ da V-Mix DJ da V-Mix DJ da V-Mix Obrigado.